que estão aqui por um motivo. Alguns vieram de longe e se desobraram para estar aqui, para celebrar o amor e o início de uma nova família. Uns nos deram banho, trocaram nossa fralda, nos ajudaram a dar os nossos primeiros passos. Outros acompanharam nosso crescimento, nos conhecem desde criança e estiveram presentes em momentos marcantes. Já outros são responsáveis pela nossa formação como pessoa, por conta da educação, princípio e valores que nos deram. Outros são amigos de longas datas, que sempre estiveram ao nosso lado. Outros são amigos recentes, mas que parecem existir há décadas. Outros estavam o tempo todo, mesmo que distante, nos apoiando e desejando a nossa felicidade, tanto individualmente como em casal. Uns estenderam os braços quando passamos pelos momentos mais difíceis de nossa vida. Alguns nos ajudaram ativamente para que ficássemos sempre bem em nosso relacionamento. Outros contribuíram diretamente para que esse dia acontecesse. Todos vocês que estão aqui vieram particularmente por um motivo muito especial e cada um contribuiu um pouquinho para que esse lindo dia acontecesse. Mas, tem uma pessoa aqui, que se não fosse por ela... Esse dia, simplesmente, não aconteceria. E é para ela que eu quero dizer as próximas palavras. Gi... Gi, sei que às vezes eu sou chato, fico bravo com você, te encho o saco para escovar seus dentes direitos, pentear seus cabelos, comer toda a comida. Sei também que eu invento um monte de apelidos para você, te chamo de minha madelinha, minha cabutinha, fico te irritando, fazendo passeguinhas, te cutucando, e o tempo todo te imitando. Às vezes acho que eu sou mais criança do que você. Mas, eu também te dou amor, carinho, cuido de você, para sempre te proteger, e não deixar que nada de mal te aconteça. Não sei explicar direito, qual é o meu sentimento por você. Afinal, não sou seu pai de verdade. Como a gente sempre diz, sou seu pai drástico. Não sei explicar direito, o amor que sinto por você. Porque acho que ele não tem explicação. Mas, se eu pudesse pedir qualquer coisa para Deus, eu pedia que ele me desse você como filha. Eu seria o pai mais orgulhoso do mundo, por ter uma filha tão linda, inteligente, e educada como você. Eu prometo, se Deus quiser, sempre te dar o meu amor, proteção, e o melhor que puder, para fazer você feliz. Eu te amo, meu amor. Eu agradeço muito por isso, que ele me falou, e eu aceito que ele seja o meu pai de coração, e também eu, eu sempre vou vencer a ele, mas eu feliz com ele, e sempre ama todos, em nome do pai, em nome do filho, em nome do filho do santo, amém. Amém.